Por favor, bem-vindos os italianos. Então, vamos direto ao que interessa, que é justamente a nova mecânica de combate. Essa nova mecânica de combate é muito bacana, porque ela vai trazer a opção para o jogador de, ele pode jogar como um, o que é, como um single shot, ou ele pode jogar como um player de autoloader e clipar um veículo inimigo de acordo com a necessidade dele. Então, isso que é bacana. Você vai ter aí sempre essa opção na mão. Você vai poder atirar uma vez ou descarregar um clipe. E como é que eles fizeram isso? Na verdade, foi implementada aí uma nova Wii, de acordo que vocês viram aí. E uma das coisas que deixa ser escapado aí no vídeo é que isso aí vai ser implementado junto à versão 1.0. Ou seja, acredito eu que antes de março, ninguém vai estar vendo o veículo italiano, nem mesmo esse veículo premium que vai ser o que vai introduzir essa mecânica. Para ficar bem mais simples aí para vocês entenderem, imaginem que você vai ter o que? O teu autoloader, que ele vai ter um reload entre os tiros de 2.5 segundos. E você pode jogar como o que? Como single shot. Isso tudo vai acontecer automaticamente. Só que o teu primeiro reload vai ser o menor de todos, vai ser de 8 segundos. O teu segundo reload vai ser de 11 segundos. E se você atirar 3 vezes seguidas, o teu reload vai ser de 14 segundos. Ou seja, se você atirou as 3 vezes, o teu terceiro tiro vai demorar 14 segundos para você abastecer o teu primeiro. O teu segundo vai demorar 11 e depois vai demorar 8 e voltar aí para o seu estado anterior. Você também precisa ter em mente, é claro, que se você jogar só como autoloader, Vai ser melhor você jogar com um veículo puramente autoloader, porque o seu reload vai ser mais demorado do que de um full auto. Assim como se você jogar como single shot, o teu reload entre os tiros simples vão ser maiores do que um tanque de reload normal. Mas o bacana disso aí é justamente o que? Você poder fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode jogar como um veículo normal ou você pode jogar como um autoloader. E isso aí é muito bacana que eles deixam uma situação no vídeo que vale a pena você estarem vendo aí, que é justamente agora. Vamos supor, você tem ali seus 3 clips, você dá um tiro e puff, errou o teu tiro, ou seja, o seu damage potencial acabou. Você faz o que? Espera recarregar então esse teu tiro de novo e você já está com o teu clip completo. Lembrando aí que se fosse um autoloader você ia perder o clip todo, ia demorar muito tempo. Mas aí o que acontece? De repente mudou a situação e você consegue então descarregar o teu autoloader. E é claro, você vai pagar por esse reload e vai estar muito satisfeito, porque você perdeu o teu primeiro tiro, se fosse um clipe normal, e não teve que perder aí, atirar na verdade com apenas mais dois. E sim, você esperou o primeiro reload single e pôde atirar aí. Bom, o vídeo já vai encerrando aí, tem muita coisa que está sendo testada ainda, tem muita coisa para ser vista, na verdade está sendo tudo testado no teste interno. Então eles ainda não sabem quanto tempo vai ser esse reload, não sabem como vai ser esse alpha damage, tem muita coisa que vai ser vista ainda. Mas a ideia eu particularmente achei fantástica e vamos ver aí que venham os italianos. Meus queridos, Titio Black fica por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiram não esqueça de deixar seu like no final. Um abraço para vocês e até mais pessoal.